Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já é segunda-feira, vou gravar um pouco do meu dia pra vocês, espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Hoje a gente foi fazer a exumação do corpo do meu pai, né, cumpridou 3 anos no dia 11, mas ainda não decompôs por completo, e aí vai ficar lá por mais um ano, mas daqui a um ano a gente volta pra fazer essa parte. É um momento bem aguardado aqui pela gente, porque acaba que é um outro interno, né, é estranho. Mas a gente não conseguiu fazer, enfim. Fui em Caxias, comprei algumas coisas pra aniversário da Laurinha, e aí nesse vídeo vai ter, então, alguns preparativos, tá, no aniversário da Laura. Hoje a loja não abre, já é segunda-feira, eu também não dei aula, porque por conta dessa exumação, eu transferi a minha aula que você ia pra hoje, eu transferi pra amanhã. Aí é isso, vou mostrar pra vocês, eu comprei aqui pra aniversário da Laurinha, não foi muita coisa não. E a gente vai preparar já algumas coisas hoje, tá, pra gente poder deixar a festinha dela bem bonitinha. Eu quero aproveitar o dia de hoje que a loja não abre pra poder fazer algumas coisas, finalizar as minhas encomendas no final de semana. Porque quarta-feira, minha filha, é dia de botar a mão na massa, quarta-feira é dia de fazer massa, docinho, recheio e tudo. E é isso, vamos lá então. Vamos lá, gente, algumas coisas aqui, ó, que eu comprei pra repor o material da cafetaria e algumas coisas pra aniversário da Laurinha, né. Então eu comprei Nutella, que a minha acabou, coco ralado, amendoim, cobertura fracionada, jujuba pra dar de brinde pros clientes, peguei um chiclete desse que eu amo chiclete, algumas forminhas de algumas cores que eu sabia que tava faltando. Aí eu fui na Americanas comprar Kit Kat, aí vi essas barras aqui, ó, eu peguei pra gente provar. Eu gosto de final de semana, a gente almoça, assim, domingo, né, senta aí e come um chocolatinho, ó. Aí peguei essas barras da Milka, lá na Americanas, tava com um preço bacana. Aí aqui, pra colocar nas caixinhas de doce do aniversário da Laurinha, peguei bolete, mentos, jujuba, batom, chiclete, comprei essa bala de Ismael e esse pirulito aqui, olha que legal que ele é. Ele é desse jeito aqui, ó, pirulito catavento. Ah, mó legal, vai, fala sério. E peguei também Kit Kat, que vou personalizar. Aí peguei três pacotes de guardanapo, peguei essa garrafinha de presente pras meninas, do Divertidamente, só que isso aqui é aqui dentro, é adesivo, tem que pegar e colar, né, é legal que elas enfeitam, do jeitinho delas, eu peguei na Vivian Festa e esse potinho, ó, que ele é hermético, ai, cara, os potes da Praizult são os melhores. Ele é hermético, ó, tem até aquela borrachinha aqui de vedação e ele tem divisória. Nossa, pra merenda é maravilhoso, amei, eu peguei um pra cada um, né. Peguei também copo e vela, pronto, foi isso que eu peguei. E esse chiclete aqui, ó, eu peguei pra colocar na caixinha transparente. Vou cortar a pontinha dele, porque eu ia pegar aquele que já veio no tubinho, assim, cheio de chicletinho, pra poder colocar, só que eu ia ter que abrir pra poder caber. E esse aqui vem embalado individualmente, então eu vou só cortar a pontinha dele e arrumo dentro da caixinha, vai ficar muito legal. Pronto, foi isso que eu comprei, quando eu for arrumar, eu mostro pra vocês, tá bom? E o pirulito, gente, pra vocês verem como é que é. Olha que legal, gente. Que maneiro esse pirulito, aí vem três sabores diferentes. Olha esse pirulito que eu comprei pra botar na caixinha, que legal. Olha como que ele é. É, tipo catavento. Mas legal, né? Acho que gira. Eu acho que gira sim. Legal, né? Gostei. Gira, gira, ele gira? É, nossa, legal, né? Deixa eu ver sua boneca nova, vira pra cá pro pessoal ver. Você ganhou uma boneca, como vai ser o nome dela? Eu ainda não sei. Vai pensando. Eu vou imprimir um papel, um papel, um papel, qual o nome? Certidão. É, carteirinha de nascimento, certidão de nascimento dela. Tá bom. E tem que pensar no nome pra ela, né? É que você não imaginou que ela ia chegar, né? Ela chegou de surpresa, né? Aí não imaginou, né? Você tá muito linda com esse cabelo. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Ela é pesada. Ela é pesada? Deixa eu ver. O braço já tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela é pesada. O braço já tá. Ih, ela é durinha, né, Laurilis? É. Nossa, que bonitinha ela, né? Lá do amigão, gente. Tava devendo um... Uma bonequinha pra Elisa. Passei lá e peguei essa aqui. Meu Deus, a criança caiu. Sou uma avó desnaturada. Deixa eu ver, Laurinha. Olha, gente, comprei essas miniaturas pra Laurinha. Ela ama esse tipo de brinquedinho assim. A gente comprou pra Maria Júlia, não foi, naquele dia? Aí ela ficou de olho. Tem uma tesoura aí, mãe? Acho que ficou dois lá dentro, ó. Ficou dois... Ih, ficou preso, né? Ficou preso lá dentro. Sacanagem. Eu gosto assim, ó. Brincando de boneca, recortando papel. Televisão desligada. Ai, gente. A gente quase não vê isso mais, né? As crianças estão sempre com a televisão desligada. Na casa de todo mundo, não é só na minha casa, não. E eu gosto assim, ó. Rabiscando papel. Cortando papel. Brincando de boneca. Gente, eu falei que eu ia chegar em casa agora e ia deitar e dormir. Mas eu não consigo parar, deitar e dormir com esse contanto de coisa que eu tenho pra fazer. Eu tenho que encher essas caixinhas, finalizar. Vou fazer mais algumas, porque ele só tem dez. E eu contei, tem treze crianças. Então, vou fazer mais algumas. E eu não ia dar esse mole, né? De deitar e dormir agora. Eu tô com muito sono, muito cansada. Mas o gelóide não abre, então vou poder dormir mais cedo. Então, se eu começar mais cedo, eu termino mais cedo. Então, ao invés de dormir agora, eu vou dormir mais tarde. Só que mais cedo, entendeu? Vou organizar aqui essa mesa. Pra eu conseguir trabalhar aqui. Acabei de assistir The Walking Dead. Não tem mais nada pra assistir. Meu Deus do céu, o que vai ser a minha vida? Não tem mais nada pra assistir. Pessoal, finalizei as caixinhas da Moana, ó. Essa aqui é a maletinha, a sacolinha, né? Na verdade. Eu já havia mostrado pra vocês essa caixinha. Aqui é a caixa pirâmide. A caixa milk. E a caixa bala. Só tava faltando mesmo colocar o laço. Já coloquei em todas. A caixa bala é a única que vai 100% desmontada. Eu vou tirar esse lacinho aqui. Ela vai... Na verdade, ela vai semi-montada, né? Vai com o lacinho de lado só. E o cliente vai botar só do outro lado. Vou botar aqui na caixa, junto com o topo, né? Pra poder enviar e ir num dia ou um dia antes, eu acho. É que a cliente vai buscar só a... Só os cupcakes. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm going, going, going crazy I'm going, going, going crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going, going, going crazy I'm going, going, going crazy I'm going, going, going crazy 하실 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 건 I'm going, going, going crazy I'm going, 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 going crazy I'm going, going, going crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going, 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 going crazy I'm going, going, going crazy 하실 수 없는 걸 널 보면 I'm going, 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 going crazy 내 맘을 받아준 어느 완벽해진 하루 Topsy, tubby, wake up early Manly, could be anywhere Manly, truly Could have fooled me Ooh, Cupid, shoot me there And when the world is burning All around me I'm the one who's dancing in the flames Shadows on the sand An ice cream melting in my hand Look at all the good things, yeah Just look at all the good things Smiling till my face is aching Loving till my heart is breaking Look at all the good things we have He'll be happy See if you can catch me I'm spinning through the air Laughing wild Just like a child And knowing we don't care And when the storm is raging All around me I'm the one who's dancing in the rain Shadows on the sand Ice cream melting in my hand Look at all the good things, yeah Just look at all the good things Então, pessoal, por hoje eu finalizei, hein? Vamos lá, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz Lembrando que no último vídeo eu mostrei fazendo essas caixinhas Essa caixinha E essa caixinha aqui Essas duas eram caixinhas que eu tinha prontas já aqui Que eu comprei na Shein Mas eu não tenho mais o link, por favor, não me peçam porque eu não tenho E eu só enfeitei Eu mostrei no último vídeo fazendo no vídeo do final de semana, tá? Mostrei como que eu fiz o nomezinho dela aqui E essa daqui também, o mesmo esquema Aí eu coloquei esses chicletinhos aqui de bolinha Pra representar as emoções Tá Aí Eu só tinha dez caixinhas dessa Eu fui fazer as contas aqui E tem Treze crianças, se eu não me engano Contando com os bebês Aí eu resolvi fazer mais cinco caixinhas E eu gosto de dar pros adultos também Os adultos que não tem filho e tal Se bem que, gente, esse ano tá bem Bem simples, assim Bem pouquinha gente mesmo Aí o que eu fiz? Eu fiz essa caixinha De acetato Essa daqui Foi a primeira que eu fiz Ela ficou até com Extravasou a cola Vou ver se eu consigo tirar com a acetona Extravasou um pouquinho a cola aqui Porque só depois que eu fiz Eu percebi que eu não pensava colocar muito O que que é? É uma caixinha milk Que ao invés de eu cortar no papel Eu cortei no acetato E coloquei os mesmos doces que tem nessa Nessa aqui e tem nessa Tá? Só que eu fiz um modelo diferente Já que eu ia fazer, né? Eu coloquei aqui o A decoração diferente, ó Mas as duas tem a mesma quantidade de doces E os mesmos doces, tá? E fiz também o Kit Kat Tava na dúvida se eu deixava a abinha aparecendo Ou não Resolvi deixar a abinha aparecendo Fiz a arte aqui no computador rapidinho, ó E decorei o Kit Kat também Que vai ajudar a enfeitar a mesa Vou fazer mais um outro Uma outra lembrancinha última Mas não vou fazer hoje não Porque já vai dar meia noite Eu preciso deitar pra dormir, né? Que amanhã eu dou aula Então vou deixar pra amanhã Vou só barrer aqui pra tirar a papelada, né? E vou dormir Que amanhã eu vou dar aula Bom dia, gente Hoje já é terça-feira Ontem eu fiz aquilo que eu falei mesmo Eu terminei de Varrir lá, né? O chão pra tirar os papéis E Vim dormir Tomei um banho e vim dormir Agora eu tô indo tomar meu café Pra dar minha aula de confeitaria E vou levar vocês comigo, tá bom? Bora Smiling till my face is aching Loving till my heart is breaking Look at all the good things we have Trust that you were alive Know that you were made of Love Shine bright Because in time Because in time All the good things We'll be Ourself Shadows on the sand And ice cream Melting in my hand Look at all the good things, yeah Just look at all the good things Smiling till my face is aching Love until my heart is breaking Look at all the good things we have Gente, hoje pra tomar café da manhã Eu escolhi o cuscuz Dei uma caprichada Porque tinha tudo que eu gosto aqui Pra eu colocar no cuscuz Aí já coloquei aqui Essa cuscuzera Eu comprei na chupi, tá? Só vocês procurarem lá Como cuscuzera individual Que vocês vão encontrar Aí deixei aqui uns 5 minutinhos E já tá pronto Fica pronto bem rapidinho Quando tiver pronto Eu mostro pra vocês Ficou pronto, gente Olha que lindão Ficou Pagou na boca Só que tá quente pra caramba, né? Agora tem que esperar esfriar Pra poder comer Enquanto isso Eu tô aqui, ó Fazendo os topinhos de cupcake Pro Pra uma encomenda que eu tenho Esse final de semana Final de semana tem duas Duas encomendas, acho São dois kits Um Um kit 3 E um kit 2 Então, pessoal Já cheguei aí Com o resultado da nossa aula Eu não gravei a aula Porque a gente é o mesmo de sempre, né? Então eu não queria gravar Pra não ficar muito repetitivo Pra vocês Mas era a mesma coisa de sempre Tô aí só mostrando um resultado Que eu achei que ficou incrível Duas alunas Que nunca confeitaram na vida Entregaram esse resultado De milhões aí Realmente a aula foi top E o resultado final Ficou lindo Oi, gente Então, hoje é terça, né? Eu dei minha aula de confeitaria Acabou Já limpei aqui Até ele dei um jeitinho Só pra próxima aula Que já é na sexta E Já tô indo embora O Marcelo tá lá fora Me esperando com as crianças E a gente vai sair pra comer Só tá o Marcelo e as pequenas Porque a Camille foi E saiu com os amigos E, né? É sobre isso A gente vai sair pra comer Vou levar vocês pra acompanhar Então o finalzinho do meu dia hoje Hoje era dia de abrir a loja Mas como a Camille ia sair E eu tava aqui dando aula Eu não posso privar ela também, né? De sair e passear Então deixei ela sair E deixamos a loja fechada E vamos aproveitar então Já que a loja ficou fechada Pra fazer o nosso passeio de família Que geralmente a gente faz na segunda-feira Tá bom? Vamos lá Vou levar vocês comigo Gente, viemos aqui no Bauru Gourmet Pegamos aqui a costela Com batata Arrozinho Agora a gente vai jantar Tá bom? É de quê? É de quê? O sorvete? É de quê? É de quê? Oi gente, hoje é outro dia Quarta-feira A gente tá aqui no Açaí Comprando as coisas Pro aniversário da Laurinha Comecei pegando refrigerante Peguei suquita Que tá mais em conta Peguei limão, uva e laranja Peguei a Zero Que é Pepsi Que eu tomo Vou ver se eu pego um de cola ali Ou Pepsi Ou... Não sei Ou Coca Vou olhar lá Gente, as bebidas Nós já pegamos todas Água, suco, refrigerante Peguei extrato também Elis, vai amassar as coisas aí, né? Não vai dar certo isso Pra fazer o cachorro quente E vai se machucar, né? Vou pegar aqui o milho de pipoca Pega esse aqui, ó Será que um dá? Não gosta de fazer... Vai levar duas Que se sobrar Tem lá em casa, né? A gente gosta Queria fazer uma canjica, né? Pra um tempinho frio Minha canjica é tão gostosa Vou pegar aqui a ervilha primeiro Olha a lentilha R$2,99 Olha aqui a lentilha R$2,99 Vou levar lá pra casa Toma Põe lá Vou pegar aqui uma ervilha também E essa música vai me atrapalhar Estou até vendo Vou pegar aqui, ó Dois pacotinhos de ervilha Com o Brasil R$6,49 Gente, ó Pegamos o copinho De isopor Pra colocar A sopa de ervilha, ó Peguei 180 ml Que pra... A ervilha tá aqui, ó Pegamos esse 180 ml Que pra festa Assim, é perfeito, né? Porque aí não enche muito A pessoa pode repetir se quiser Meu joelho É, já falei pra sair daí Um milhão de vezes Mas ninguém me escuta Pronto, bora Gente, já tô em casa Na verdade faz muito tempo É que eu tava... A gente tava limpando lá, né? A confeitaria Pra gente poder abrir a loja hoje A gente tá segunda A gente não abre Terça de não deu pra abrir Porque eu dei aula E a Camila tinha compromisso E hoje a gente vai abrir Só que tava tudo sujo lá Por conta da... Da obrinha que a gente tá fazendo, né? Então a gente tava limpando Aí o Marcelo tá lá Lavando a garagem agora, né? A parte da varanda E a gente já limpou lá dentro Mas estamos limpando A parte da varanda agora Aí pra não ficar passando lá Acabei trazendo as compras Todas pra cá Então aqui Eu comprei esse copo De isopor De 180 ml Pra colocar A sopa de ervilha E a canjica Eu comprei 5 pacotes Tá? Cada pacote Vem com 25 Se sobrar Não faz mal A gente deixa pra um próximo De descartável Eu também peguei Essas filheres também Pra sopa de ervilha E pra... E pra canjica Mas eu tenho aqui em casa ainda Tá? Por isso que eu só peguei essas Porque eu ainda tenho aqui em casa Com certeza Eu vou caçar lá E vou achar Peguei mussarela Aqui eu peguei umas coisas Tá misturado, tá gente? O que eu peguei pra festa da Laurinha O que eu peguei pra gente Mussarela Chope de vinho Energético Peguei extrato Pro cachorro quente Aqui o milho de canjica A ervilha Eu peguei duas É... Lentilha Essa lentilha eu peguei pra casa Que tava no preço bom Pipoca Milho de pipoca Pra gente fazer pipoca Peguei 2kg de salsicha Pra gente fazer o cachorro quente É... Margarina Chantilly Peguei batata palha também Pro cachorro quente Ovos Bacon Com linguiça Pra sopa de ervilha Tá? Peguei essas coisinhas Eu peguei mais coisas Já vou mostrar pra vocês Deixa eu ver Não, acho que foi isso Ah, e peguei as bebidas também, né? Gente, aqui ó Pão de cachorro quente Só tinha desse grande Mas não faz mal não A gente corta no meio E vira um mini Tá resolvido Isso aqui é fácil de resolver Gente, aqui eu peguei Algumas bandejas Lá na Vemfa Acho que a Amelie que pegou pra mim Lá na Vemfa Pra gente poder colocar na mesa Eu tenho bandeja Tipo essa Não é igual a essa Mas tipo essa amarela Aí eu pedi pra Camille Pegar mais algumas Só que era pra ter pego Duas de cada cor Mas você já vira adolescente Fazer alguma coisa Do jeito que a gente pede? Não, né? Então vamos relevar Porque adolescente é adolescente Aí era pra ter pego Duas laranjas Ela pegou uma só Laranja E a vermelha também Era pra ter pego duas Ela pegou uma só Não entendi nada Aí pegamos rosa Ó, duas rosas Aí essa sim Eu queria mais dessa daqui Que é Pra colocar docinha Bem melhor Mas não tinha Eu não peguei, gente Isso aqui só pro aniversário Da Laurinha não, tá? Eu peguei isso aqui Pra gente usar nas festas Aí no geral E pegamos essa aqui Elas são de plástico, tá? Lilás E tinha esse verdinho lá também E pegou isso verdinho E essa daqui Ela pegou duas Essa aqui pegou duas Essa pegou duas Quando chegou na laranja E na vermelha Ela pegou uma de cada Enfim Sobre isso Saquinho também 10 por 15 Pra gente poder Botar a pipoca Eu preferi esse saquinho Ele é mais prático E aqui são pérolas Deixa eu ver se a pérola Ela comprou certo Pra fazer uma outra lembrancinha Gente, eu não tenho tempo Pra fazer Mas eu tô inventando Trem pra fazer Você vê o tamanho? É, acho que é esse tamanho mesmo Isso que tá certo Depois eu mostro pra vocês fazendo, tá? E além dessas coisas aqui A gente compra as bebidas também E aí, gente, então Tá saindo aqui hoje O sexto pedido Quem montou todos os outros pedidos Foi a Camille Porque eu tava fazendo Algumas lembrancinhas Do aniversário da Laura Tava fazendo também O meu cabelo Essas coisas assim Eu pinto Hoje eu pintei Fiz uma escova E aí a Camille Que ficou com os pedidos Mas aí agora Saiu esse aqui E eu tô aqui Pra começar a preparar A massa e docinho Pra amanhã Pro aniversário da Laurinha Aí saiu esse pedido Eu já preparei É um bentô É de velvo Tipo um creme de ninho Sem complemento Doze salgadinhos E uma coca de um litro e meio Pessoal, tô aqui fazendo O bolo de amanhã Da Laurinha É... Vou fazer a massa colorida Já tô fazendo, na verdade É... Nas cores do arco-íris É... Só que eu acrescentei o rosa Porque eu precisava De oito discos E eu não quis repetir cor E aí falta agora Só a verde Porque não deu o suficiente Eu preciso pra essa forma aqui Trezentos e... E trinta gramas E só sobrou duzentos Que eu tava colocando sempre um pouquinho a mais, né? Pra poder raspar ele na panela E crescer o suficiente Então eu fiz laranja Vermelho Azul Amarelo Rosa Violeta E anil Agora só falta o verde Que eu vou... Enquanto isso eu vou colocando pra assar E eu tenho que ficar atenta Porque essa massa vai assar bem rapidinho Porque tá o disco bem fininho Então ela vai assar bem rapidinho Agora só falta a verde E o recheio que eu vou fazer Vai ser recheio de ninho Que ele é branquinho Vai ficar lindo, eu acho Na hora que cortar vai ficar maravilhoso E aqui é a forma de vinte centímetros E aqui é a forma de quinze Vai ser dois andares, tá bom? Gente, então A loja já fechou Tivemos hoje então seis pedidos Agora eu tô aqui fazendo docinho Pra aniversário da Laurinha Eu já fiz uma receita De brigadeiro de ninho E tô fazendo agora uma receita de coco Vou fazer também uma de amendoim E uma de brigadeiro Vou fazer só docinhos tradicionais, gente Uma fechinha simples em casa E vou fazer mesmo o básico Vou fazer o de ninho Vou fazer ninho com nutella Que ela gosta muito Mas vai ser isso mesmo Coco Ninho Brigadeiro tradicional E amendoim As massas ficaram lindas, né? Já assaram Só falta a verde, né? Que tava faltando assar E tô aproveitando aí Pra colocar pra assar Os bolos do final de semana Já tô fazendo recheio também Fiz aqui na panela De mexer recheio O recheio da Laurinha E tô aproveitando Pra fazer os recheios também Dos meus bolos Do final de semana Eu vou tentar adiantar tudo, né? Pra amanhã não ter muita coisa pra fazer Aí tô aqui, na luta Daqui a pouquinho Eu mostro mais um pouquinho pra vocês Já é mais de meia-noite Eu ainda preciso ir lá pro outro lado Pra fazer mais algumas coisas de papelaria Ou seja A pessoa inventa de fazer festa Em três dias Era pra ser um bolinho Virou um bolão Um bolão não Mas tá sendo mais do que eu imaginei, sabe? É... E é isso Vamos O importante é a minha filha ficar feliz Ainda mais que ela goste, sabe? Ela se diverte Ela fica animada com as festinhas Então eu não quero perder isso, não Bom, aqui meu beijinho Tá quase no ponto, ó Vou finalizar aqui Minha placa já tá aqui, ó Esperando pra receber E é isso Daqui a pouquinho eu volto, gente Gente, que coisa mais linda Aqui estão as minhas massas Ó, tudo prontinho Eu vou tirar depois Quando eu for montar daqui a pouco Que eu vou montar hoje ainda Só tirar aquela parte açucaradinha Que tem aqui Pra poder penetrar melhor A calda, né? Na massa E vou montar daqui a pouco E é isso Ai, que lindas Que lindas Então pessoal Vim aqui só pra tirar uma dúvida De vocês, né? Vou montar aí as massas Os bolos E eu achei que eu Na minha cabeça Eu ia falar sobre isso Mas acabei esquecendo Eu queria falar sobre A massa, né? Como que eu fiz Pra deixar a massa colorida Essa é a minha massa manteigada A massa manteigada da Mari Que eu ensino nos meus cursos Tanto presencial Quanto online E eu tingi com corante em gel Então Eu queria Por exemplo No bolo de 15 centímetros Eu coloco Eu divido a massa em duas formas, né? E coloco 350 gramas de massa Em cada forma Só que Nesse caso Pra poder ter quatro discos, né? Só que nesse caso Eu queria só os quatro discos separados Então eu dividi 350 por 2 Né? E fiz isso quatro vezes E fui tingindo com corante em gel Aí uma dica importante Pra massa na cor azul Essa dica é muito importante Quando vocês forem fazer a massa Na cor azul Se você simplesmente Acrescentar o corante azul Ela vai ficar verde Por quê? Porque o A massa Ela é meio amareladinha, né? Então se você simplesmente Acrescentar azul Ela vai ficar uma massa verde Então a minha dica é Quando você for fazer uma massa Na cor azul Tanto assim colorida Quanto quando você for fazer Um chá revelação, por exemplo Pra fazer a massa azul Antes de colocar o corante azul Você vai colocar uma ou duas gotinhas Dependendo da quantidade de massa De corante roxo Ou corante violeta Então você vai colocar Um pouquinho de corante violeta Antes de finalmente Colocar o azul Porque aí Você vai neutralizar O tom dessa massa E ela vai ficar azul Igual ficou a minha Que ficou um azul perfeito Da cor que eu queria mesmo Não ficou esverdeada Tá bom? Então No primeiro No primeiro bolo Que foi o bolo de 15 centímetros Ele vai servir Vai servir de 15 a 18 pessoas Eu coloco em cada camada De recheio É 320 gramas de recheio Aí eu coloquei 300 gramas de recheio Tá bom? Em cada camada E No bolo de 20 Que é esse aí Que vocês estão vendo Que ele é um bolo De 20 centímetros Vai servir de 25 a 30 pessoas E Eu coloco 500 520 gramas De recheio Em cada camada Tô chegando assim Bem pertinho do bolo Gente Que eu tava sem lenço Tava chegando nada Misericórdia E Quando vocês forem alisar Eu gosto de usar a balança Né? Mas sempre que vocês forem alisar O bolo Lembra de É Tirar ele de cima Da balança Pra não estragar a balança Senão fica forçando E acaba estragando Tá bom? Aí levei pro freezer Pra poder rechear no outro dia Música 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 Então gente Como vocês viram aí Eu já montei Né? O O Bolo Eu Tenho toda uma Uma lógica aqui Pra ter montado o bolo Naquela hora Que eu montei Depois vocês vão entender melhor Quando eu partir, né? E Tô aqui agora Desenformando esses docinhos Só que eu não vou enrolar eles hoje Porque Ainda preciso terminar umas coisinhas de papelaria Então eu vou poder enrolar eles hoje não Mas eu vou deixar aqui amanhã Quando a Camila chegar da escola Ela enrola os docinhos pra mim E finaliza Coloca na forminha e tudo Só que eu tô Desenformando aqui Eu poderia deixar pra desenformar só amanhã Eu tô desenformando agora Porque eu preciso dessa placa pra fazer Eu fiz Beijinho Amendoim E Minha Né? E agora eu preciso fazer o chocolate Só que eu não tenho mais placas Eu tenho três placas E Parabéns Mariane E as três estão Em uso Aí eu vou Desocupei essa, né? Pra poder colocar O outro E é isso gente Eu tô aqui com uma lente só Porque minha lente tá me incomodando muito Na hora que eu tava fazendo o cabelo Aí eu tirei a lente E eu não coloquei de volta Moral da história Eu não estou enxergando absolutamente nada Tá muito difícil de trabalhar E eu vou ter que Botar minha lente Pra eu finalizar o meu dia Só faltam algumas coisas de papelaria, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês já já Algumas coisas que faltam pra fazer Aí agora eu vou fazer o brigadeiro de chocolate Lavar a louça E Vou lá pro outro lado Aí amanhã de manhã quando eu acordar Eu faço os cupcakes, né? Que eu não fiz Faço os cupcakes e E aí Começo a fazer as comidinhas Que é só pra dervila e a canjica Basicamente o cachorro quente São coisas rápidas De fazer Ai, é pipoca Meu Deus É só ficar aqui falando Falar o resto do dia Gente, vou mostrar pra vocês aqui Essa lembrancinha que eu fiz, né? Que é o abajur de taça Aqui é uma taça Né? De acrílico Aqui eu coloquei um lacinho Aqui é papelaria Né? Ó E aqui tem um ledzinho Por que que tem essas pérolazinhas aqui embaixo? Porque a taça aqui Ela é muito rasa E aí o botão de led Não deixava a A taça ficar de pé Então eu tive que botar Essas pérolazinhas Como se fosse um pezinho O próximo eu vou colocar Até mais bonitinho E fica assim, ó É pra servir de centro de mesa Mas como a gente não vai ter Muitas mesas Mas eu vou colocar assim Em algumas mesas Vai ficar assim O botãozinho ele muda Você aperta aqui Vou apagar a luz Pra vocês verem Como que fica Pera aí Olha gente Que legal Aí eu optei Por colocar um lacinho Aqui, né? Achei que ia ficar Mais bonitinho Só que eu só fiz uma Até agora São 15 Eu só fiz uma Vou terminar de fazer Depois eu vou mostrar Pra vocês aí Tá bom? Eu consegui encomendar Também com uma amiga Os mini cake donuts E aí Eu sei que uma coisa Vocês vão perguntar Mária, por que você não fez? Porque eu não tenho a maquininha, gente Então eu queria que fosse pequenininho Então eu preferi encomendar Com essa minha amiga Que ela já faz Ela foi minha aluna também Ela me ajudou muito Quando eu comecei na confeitaria E aí uma outra seguidora Aqui do canal Uma outra pessoa Que é seguidora aqui do canal A Mônica Ela me ajudou com a arte, né? Porque eu ia ter que criar Do zero Essa embalagenzinha Amanhã quando estiver pronto Vou mostrar pra vocês Talvez no próximo vídeo É... Ia ter que criar do zero Mas ela já me falava Mária, se você precisar De qualquer coisa Você me fala Que eu tento achar pra você Eu falei Ah, eu tô tão atarefada Falei Ah, eu vou tentar Mas meio que no desespero Porque eu sou muito ruim De pedir ajuda, né, gente? Aí eu meio que no desespero Falei Ah, você consegue pra mim? Ela Vou ver se eu acho Conseguiu Aí eu consegui editar direitinho Aí aqui ficou esse buraquinho Que é onde eu vou encaixar O... O donut, tá? Aí eu fiz esse modelinho Que aí ele fica em pézinho Assim, ó Vai ficar bonitinho E aí depois eu colo aqui E eu mostro pra vocês Amanhã fazendo Então o que eu tenho Que fazer hoje aqui? Eu tenho que fazer as banderolas Pra colocar o nome da Laura Pra colocar Porque não vai ter painel, né? É... Então eu vou fazer a banderola Com o nome dela E terminar Finalizar as taças Tá? Essas taçinhas de abajur É isso que tem pra fazer hoje Tá bom? Então vamos lá Vamos acompanhar aí um pouquinho E aí se você chegou Até esse vídeo Curte aí Pra dar uma moral Então pessoal Vamos falar um pouquinho Sobre esse abajur de taças Essa taça é uma taça de acrílico Tá? Eu comprei com o fornecedor Aqui perto de casa É... O LED também Eu comprei com o fornecedor Mas você encontra Tanto a taça Quanto o LED Na Shopee Ou no Mercado Livre A fita que eu tô utilizando É a fita número 3 E eu corto um pedaço De 30 centímetros De fita Faço uma marcação No meio E... E tô fechando Com esse araminho aí Decoradinho Mas pode ser Com um elastiquinho Com uma fita Um pouco mais fina também É... Como eu falei pra vocês, né? Pra colocar o LED Eu precisei Colocar um calciozinho E eu escolhi Colocar as pérolazinhas Que fica como se fosse um pezinho Colei o LEDzinho na... No fundo da taça Né? Com cola quente E as pérolas também Colei com cola quente Fui testando todos os LEDs, tá? Eu colava Testava pra ver se tava tudo certo É... No meio da... Colei o laço Na taça Com a cola quente também E... No meio da... Do laço Eu colei também uma meia pérola Essa meia pérola tem mais ou menos Um centímetro Não, um pouco menos Meio centímetro É... O que mais que eu posso falar pra vocês? Ah, tá A cúpula do abajur Ela é feita de papel Eu fiz a arte Peguei um molde no Google E fiz a arte no... Aplicativo da Silhouette Se você não assistiu o vídeo anterior a esse Assiste porque lá eu mostrei algumas coisas E você assistindo lá Você já consegue ter uma boa base Eu sei que não tá filmando aí tudo o que precisava, né? Mas, enfim Só fiz saber que não tava filmando bem depois E eu fui colando a cúpula No... Na taça Com a cola quente, tá bom? Pra ficar fixa Gente, comecei a fazer as banderolas Estou fazendo bem grandona Porque não vai ter painel Então as banderolas vão ajudar A... Enfeitar, né? É... Imprimi adesivos do Matisa Falei que eu não ia mostrar Já estava mostrando E fiz ali algumas taças Falta terminar Mas pra mim já deu Já são mais de 3 horas da manhã Quase 4 Pra mim não dá mais Eu não tô aguentando mais Eu vou dormir Amanhã eu termino Oi, gente Bom dia Meu Deus Que cara de acabada que eu tô Vamos lá Fui dormir ontem Passei muito mal essa noite Muita dor na barriga Muita, muita, muita dor na barriga Parecia que minha barriga Estava se retorcendo por dentro Eu subi com um pouquinho de dor Embaixo do peito assim Aquela dorzinha de gases Mas depois piorou Nossa, gente Eu chorava de dor Não conseguia me dar disposição Aí o Marcelo me deu o simeticona Me deu o paracetamol Eu acordei com dor ainda Mas agora eu tô melhor Foi dor de gases É a segunda vez que eu tenho isso Só que dessa vez Fui muito intensa Muito intensa É... Muito intensa mesmo Nossa, gente Eu tô com essa cara de acabada Porque eu não dormi Não descansei nada Não... Cantem parabéns pra Laurinha Hoje de manhã Antes de ir pra escola Vou dar parabéns Dei um abraço Um beijo nela Mas vou cantar parabéns Pra ela mesmo de verdade Quando ela chegar Tá... E agora já são 10 horas 10 e 2 E agora que eu tô terminando aqui De editar esse vídeo Pra poder postar ele pra vocês E eu sair da cama, né E terminar de fazer as coisas Que eu tenho que fazer Pra universidade da Laurinha Vou continuar gravando esse dia Pra vocês Então hoje eu vou gravar o restante Dos preparativos, né O que tá faltando E vou gravar também O dia da festinha Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Volta aqui pra assistir o vídeo amanhã Gente, se eu não conseguir postar amanhã Eu vou postar na... Sexta-feira, tá bom? E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like Ativar o sininho de notificação Pra não perder nada E seguir a gente lá Nos Instagrams todos da vida Mundo Doce da Mari Mariana Lima de Faria E Cate a Papelaria Um beijão pra todos E até o próximo vídeo Tchau!